Então você falou que você entrou os anos 90 com 14 anos, foi mais ou menos também no início dos anos 90 que você entrou no Torture Squad, você entrou no Torture ainda menor de idade então? Entrei, entrei com 15 anos na verdade, com 14 eu comecei a tocar em 1991, e em 1992, eu com 15 eu tinha, eu queria tocar né cara, queria tocar, e junto com os amigos, e esse é o embrião de Sinterma Banda, você tá com os amigos, todo mundo, e ninguém usava droga, bebia, não fazia nada, era louco por ser louco de adolescente escutando som, querendo gritar escutando Slayer na rua, sabe, tipo, isso, e a gente queria até a banda pra sair, meu, sair tocando, e aí em 92 foi isso, a gente esbarrou com o Torture Squad aqui na região do Ipiranga principalmente, o Torture sempre tocava bastante, e em 93 eu tive a, saiu todo mundo do Torture Squad, saiu todo mundo, só ficou o Cristiano Fusco, e aí ele veio e me fez o convite, e aí eu fui o primeiro a, ele tava remontando a banda, e aí eu fui o primeiro a entrar, lembro até hoje dele trazer uma fitinha preta, cassete cara, com quatro músicas, queria ser a demo, ação em real, que a gente gravou em 93, e eu lembro de uma atitude muito singela, mas muito importante, ele me, ele me dá a fita só com os riffs, as músicas compostas, mas só com os riffs, sem batera, e ele falou assim, meu, coloca a batera aí, então, ele tinha, claro que quem compõe sabe que tem um ritmo, já mais ou menos na cabeça, mas essa liberdade ele me deu desde o início, e eu achei isso muito foda, e é uma coisa que eu e o Castor permanecemos com essa atitude, com todos os integrantes que foram entrando, né, no Torture, eu acho que quem entra sempre tem uma água traseira, assim, o estilo da banda sempre foi ter o embrião, o trash, a paixão por esse metal, mas também ter a paixão, e eu diria a honestidade de quando se sentir se sentir inspirado por algum outro tipo de música, seja qual ele for, de tentar trazer para o nosso liquidificador metal, sabe, e jogar na nossa música, e isso aconteceu a carreira inteira, e sempre vai acontecer, porque esse é o que faz as pessoas, sempre quando a gente lança um disco, as pessoas chegam para a gente e falam assim, caramba, cara, o disco do nome de vocês, sei lá, tá igual, mas tá diferente, tá igual, mas tá diferente, e eu entendo muito bem isso, porque o igual é o embrião que tá ali, e o diferente são os elementos novos que a gente trouxe, e a cada disco sempre tem isso, e isso começou desde lá, e aí em 93, em outubro, quando o Cristiano, voltando lá em 93, quando ele me chama, eu trago o Fulvio Pelli, outro guitarrista, eu trago o Vitor Rodrigues, e eu ia trazer o baixista também, se o Cristiano quisesse, e aí ele falou, não, o baixista eu tenho, e eu ia trazer a minha banda, né, o Torture, e aí o Castor, não, eu tenho o baixista, aí eu conheço o Castor, o Castor era do Toxic Stage, que era uma outra banda da cena do Ipiranga aqui, aí monta o que é o line-up da primeira demotape do Torture, que é a som em real, primeira vez que a gente entra em estúdio para gravar, a primeira vez a gente nunca esquece, né, cara, é isso aí, é entrar sem saber fazer nada, e entrar com o coração querendo fazer, é isso, e aí foi, daí pra frente, é isso aí, a banda sempre com a intenção de ensaiar, compor, gravar, e aí a história vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho